Música Então a gente vai começar agora a pintar a tampa da caixa, né? E finalizando ela por dentro e por fora. Música A tampa eu vou pintar com a cor pérola. Música A tampa eu vou pintar com a cor pérola. A tampa eu vou pintar com a cor pérola. A tampa eu vou pintar com a cor pérola. Música 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 Música